Olá, eu sou o Marcelo e esse é o Receitas do Marcelo, e hoje aqui com um convidado muito especial para fazer um prato especialíssimo, um prato brasileiro. Hoje eu estou aqui com o Glauco Guimarães, do Espaço Gourmet Online, um espaço online de comida. E ele que faz, e hoje ele vai preparar esse prato maravilhoso para a gente. Glauco, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Temos a honra de ter um chefe aqui conosco para fazer um prato muito especial brasileiro, que é uma feijoada completa. Fala um pouquinho para a gente de você e do prato. Primeiramente, eu que agradeço por estar aqui, é uma honra. O prato feijoada é um prato que poucas pessoas não gostam. É um prato típico do Brasil, e hoje eu vou mostrar para vocês todos os ingredientes que vão nela, o preparo para vocês poderem fazer em casa para a família. Vamos lá mostrar os ingredientes para todo mundo, fazer em casa? Vamos sim, vamos lá. Então Glauco, fala para a gente um pouquinho sobre os ingredientes. O que a gente vai usar nessa feijoada completa, e qual a variação que eu posso usar de ingredientes? Vamos fazer uma feijoada para 10 pessoas. O que você recomenda, o que você indica que a pessoa compre para fazer uma feijoada completa para 10 pessoas? Para 10 pessoas, a gente utiliza 1 kg de feijão preto, 350 gramas de carne seca, 2 gomos de calabresa é o suficiente, 3 gomos de paio é o suficiente, 1 kg, em média, de carne de porco, pode ser o lombo ou o pernil desossado, a seu critério. 300 gramas de bacon, acho que pode colocar pé, orelha, 1 pé, 1 orelha, 1 rabo, já é o suficiente também para dar aquele toque na feijoada. Com esses ingredientes você consegue fazer uma feijoada para 10 pessoas. O primeiro passo nosso então, quando a gente chega em casa com essa carne salgada, é de salgar essa carne. Quantas trocas de água você recomenda? Eu recomendo de 2 a 3 águas, sempre lembrando de deixar a última água com o sabor da carne. Para manter o sal, o mínimo do sal e o sabor da carne. Na última vocês não descartam, 3 vezes a última reserva. Experimente. E já junta o feijão nessa água? Não, não. Vamos reservar, fazer todos os pertences separados do feijão. Primeiro cozinhe o feijão e depois cozinhe os pertences separados e ao final nós juntamos tudo. Você refoga alho, cebola, pimenta do reino, tudo isso refogado. Você coloca bacon junto ou você refoga aí sua parte também? Eu refogo bacon também, porque o bacon é o que dá sabor e solta mais gordura. Perfeito. Tudo refogado, tudo fritinho, a gente vai juntar tudo num panelão. Exatamente. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora. Então, nossa receita de hoje foi uma feijoada completa aqui, feita pelo nosso chefe Glauco Guimarães, com maior capricho. Olha que lindo isso daqui, olha que maravilha, essa feijoada borbulhando em uma panela de barro. Isso dá água na boca. Os acompanhamentos estão aqui, a gente fez uma couve, fez uma farofa. E um segredo, chefe, você vai contar para todo mundo de casa hoje, é isso daqui. O que é isso daqui? Conta para eles. Nada mais é do que uma laranja, faz alguns furinhos e coloca os cravos para cozinhar junto com a feijoada. Cravo da Índia com laranja. Exatamente. Aromatiza, dá sabor, é muito bom. Olha que delícia, esse aqui é segredo, esse é só para vocês aqui que acompanham receitas do Marcelo. Então, Alco, deixa o seu site, o seu contato para eles então, que querem te conhecer, entrar em contato contigo e provar essa feijoada maravilhosa feita pelo Espaço Gourmet Online. Agradeço, Marcelo, pela oportunidade de ter mostrado a vocês. Vou deixar para vocês a oportunidade de conhecer mais um pouco mais do meu trabalho, o Espaço Gourmet. A gente trabalha lá com feijoada, panceta paraguaia, tem outros pratos, aliás. Acesse nosso Instagram, nosso Facebook, vocês vão gostar. Gostei dessa panceta paraguaia, vamos fazer essa receita aqui, qualquer dia desses. Eu convido vocês, o convite já está feito. É assim mesmo. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma receita. Acompanhe a nossa página, acompanhe as receitas do Marcelo na Vale Play TV. Acesse também o nosso curso de hambúrguer online, você vai gostar e vai aprender a fazer um hambúrguer gourmet. Obrigado, até a próxima.